A Prefeitura de Rio Preto não vai renovar o convênio com a Associação Amor, que faz a gestão de quatro creches na cidade. O problema é que a prestação de contas feita pela gestão passada, referente à parceria, foi reprovada pelo Tribunal de Contas do Estado. E agora os pais e funcionários das unidades estão preocupados. A decisão pegou todos os pais de surpresa. A parceria entre a Associação Maternal de Orientação e Reeducação, a Amor, e a Prefeitura de Rio Preto só vai valer até o final do mês de junho. Depois, ninguém sabe ao certo o que vai acontecer. Nunca tive problema nenhum com eles, nenhuma situação. Eles são pessoas maravilhosas. Sempre ajudou os pais, todos. Sempre foi compreensivo. E agora assim, do nada, eles vão fechar a creche. Eu acho isso um absurdo. A associação foi surpreendida por um comunicado enviado pela Secretaria Municipal de Educação. Esse documento aqui foi encaminhado ao presidente da Amor e diz simplesmente que o convênio não será renovado. Esse documento aqui, ele cumpre com a decisão de dois acordos publicados pelo Tribunal de Contas do Estado, um de 2014 e outro deste ano. Segundo informações que foram passadas para a administração da Amor, a prestação de contas de uma gestão passada da Prefeitura foi julgada irregular. É do TCE de uma determinação de um processo que teve origem em 2011. E ontem, por volta das 15, a Secretaria Municipal de Educação me ligou e falou ó, tô te mandando um ofício, vai encerrar, a Prefeitura vai indenizar todo mundo, ninguém vai ficar no prejuízo. Em tese, é uma indenização financeira. Não cabe recurso. E por causa disso, as quatro unidades com gestão da Amor, que ficam nos bairros Redentora, Vila Anchieta, Eldorado e Solo Sagrado, vão passar a ser responsabilidade total da administração municipal. 720 alunos continuam com as vagas garantidas, mas terão que passar por uma transição bem no meio do ano letivo. Esse encerramento preocupa muito com novas professoras que vêm, com o jeito que estão colocando as crianças a outras pessoas, tudo de um conjunto só no meio do ano, interromper projeto pedagógico sem terminar esses projetos que foi programado para o ano inteiro. A decisão de municipalizar essas quatro unidades de educação infantil afeta diretamente a vida de professores, cozinheiras, pessoal de limpeza e outros colaboradores que são contratados pela associação. São 200 funcionários que não sabem se serão realocados. Eu tenho, por exemplo, funcionário da inclusão. Eu tenho um funcionário no solo, ele tem 35 anos. Analfabeto, não sabe ver número. Mas é o melhor que eu tenho. Tenho um déficit de inteligência. Quem vai dar emprego para ele? Os pais se organizaram e estão lutando para tentar reverter a situação. Eles não querem e nem aceitam essa mudança. Tenho em mãos um abastinado, foi feito abastinado físico e foram feitos abastinados digitais. O digital hoje, eu olhei pela manhã, estava com mais de 1.300 assinaturas e o físico também. Os pais estão abertos para conversar. Eles só querem uma solução. A Secretaria Municipal de Educação informou que em todas as fases do processo apresentou argumentos em defesa da manutenção da parceria. Como não foi possível a partir de 1º de julho, a Prefeitura começa a administrar as unidades. Disse que está sendo desenvolvido um plano de transição que atenda às determinações do Tribunal de Contas. A Secretaria de Educação informou ainda que o plano contempla a situação dos funcionários que, além de terem os direitos trabalhistas garantidos, também poderão ser realocados para novas funções.